Rapaziada, estamos no Circuito Internacional de Changi, na Tailândia, onde o Mundial de MotoGP já vai começar. As previsões do tempo foram bem positivas e teremos muito sol durante toda a corrida. Estamos ao vivo do grid de largada da MotoGP. Pilotos e engenheiros estão acertando os últimos detalhes para o início da corrida. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Abertura 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.